Eu quero ver como meu filho vai governar o reino, minha propriedade. Gurudeva, em 2009, quando teve um encontro dos sannyasis lá em Govardhan, o Gurudeva disse que eu não posso ir mais para os países do Rio de Janeiro, nem mesmo escrever livro. Agora estou na idade avançada. Então, o Gurudeva disse. Meus sannyasis podem me dar, podem dar a Dikshya Mantra. Aí, as pessoas disseram, não, mas você ainda está nesse mundo, né? Então, por que eles vão dar a Dikshya Mantra? Aí, o Gurudeva disse. Depois que eu saí do mundo, vocês não vão dar a Dikshya? Então, eu estou aqui no mundo ainda, eu quero ver vocês dando a Dikshya. Eu estou aqui ainda, então eu quero ver vocês ensinando as pessoas, entende? Eu quero ver vocês fazendo isso. Estão juntos, todo mundo junto. Cuidando dos meus centros de pregação no mundo todo. Então, Nishinha Deva disse, espera para lado, olha para lado. Eu quero... Eu quero... Eu ficaria feliz, satisfeito se eu te dar algo. Então, eu quero... Quero te dar algo. Então, a gente pode ver? Quando a Shradd Maharaja ainda estava vivo? Da Shradd Maharaj orou para o Guru Vashistharish. Ele disse, todo mundo fica tão feliz quando vê a Ramachandra. Da Shradd Maharaj disse para o Vashistharish. Não é todas as pessoas. Tem muita merefeição. Então, meu filho, Ram. Então, Eu gostaria de Dar meu reino para o Ram. Para assim eu poder Fazer alguma prática espiritual Adorar o Senhor. Porque Toda a minha vida Eu gastei ela Fazendo deveres reais. Agora então Eu estou muito velho e cansado. Por quanto tempo Conseguirei Continuar fazendo Os deveres reais Da realiza do reino. Então Eu quero dar Pararama ao meu reino. Enquanto eu ainda estou viva. Eu quero adquirir Minha vida espiritual. Baixista ficou muito satisfeito ao escutar isso. Ele disse Da Shradd Essa é uma ideia muito boa. Melhor das dez. Porque realmente Porque realmente O Ram Ele é muito qualificado para isso. Por isso Naturalmente o pai Ele quer dar Sua propriedade Para o filho Apropriado. Ele sabe que O filho é qualificado para isso. Por isso Por isso que Ele pensa em dar O reino Suas Heranças Prédios. Por que dia Eu deveria passar Tudo para ele Para o Ram Chandra? Então Da Shradd Marat Perguntou para o Ram Chandra Que dia Que dia Que é para dar As coisas Para o Ram Chandra Reino e tal? Amanhã cedo De manhãzinha Você deve Coroá-lo O rei Nomeá-lo O rei Dá a coroa para ele Pois estou vendo Que tem uma Constelação Muito especial Para Rádio Vixe Para Coroação De rei Então Isso Vai ser Uma coisa Muito boa Amanhã Para Aceitar Amanhã De acordo Com o Rádio Vixeca Depois Eles podem Fazer O Rádio Vixeca Fazer Eles Se tornar O rei Só que Não precisa Ser agora Não Pode ser Depois Mas Coroa Ele Amanhã E aí Dá a Tirada Marat Mas Barat E Chandra Nos Outros Dois Filhos Não estão aqui Pode ser Outro Dia Não Nos Outros Deuxílios Não estão Aqui Só que Ele disse Não Não é Possível Não Se você Quiser Fazer Isso Amanhã Deuxílios 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 Tipo 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 Sete Horas Só Para Fazer Tudo Preparar Tudo Para Ceremonia E Como que Barata e Chattrogunna iriam voltar tão rápido para ver o coração do irmão Como dizer para todas as pessoas Todos os cegos do rei Que eles teriam que Convidar os outros reis também Para a cerimônia de coração Mas vai ter este de ser Você decide Dasharatha Maharaj Dasharatha Maharaj Ele pensou em alguma forma Ele pensou, tudo bem Eu vou tornar Ramachandra o Jumaraj O príncipe coroado Não entendi o nome direito Dasharatha Maharaj Dasharatha Maharaj chamou todos os ministros dele E anunciou naquela assembleia Para todos os ministros E eles ficaram muito felizes Ao saber Afinal, por que o nome de Rama é Rama? Rama é a pessoa que dá felicidade no coração de todas as entidades vivas Não há ninguém que não queira manter Rama no seu coração E não há ninguém Para que Rama Não há ninguém que Ramachandra não dá felicidade Prazer Então Eles tinham que fazer esse grande arranjo para a cerimônia Mas eles tinham muito curto prazo de tempo Como que isso seria possível? Como que isso seria possível? Como que isso seria possível? Naquela época não tinha telefone, celular Como mandar o convite para todos? Eles mandavam a cavalo Mensageiros a cavalo Não tinha celular Internet naquela época Não tinha muitos tipos de comunicação Nada eletrônico Era uma coisa para ser feita em um segundo Se a verdade não é Porque hoje em dia dá para você se comunicar com o outro lado do mundo Até mesmo Dá para você fazer uma live com alguém da Austrália Fazer uma chamada com alguém da Austrália hoje em dia Mas naquela época Todas as notícias, convites, as pessoas tinham que levar Tipo, mandar alguém mensageiro para ir a cavalo Para falar Então imagine, naquela época era assim Não seria possível Então o Deixar Mara disse, ó Tudo bem Vamos pelo menos fazer uma forma de idade Vamos fazer uma bexêca para a Ramachandrana E depois a gente pode fazer uma grande celebração na formalidade Chamar todos os reis Aí o ministro concordou com os ministros Fazer uma cerimônia mais pequenininha, né? Então, todo mundo concordou Teve aquela assembleia, né? No começo, Ramachandrana disse Você está me punindo? Aí o Teixeira Tomara disse Não E o Guru Bajistarishi disse Guru Nandrana disse Ramachandrana Seu dever é seguir a instrução do seu pai As instruções do seu pai Então Ramachandrana concordou Diz, tudo bem, pai Se você estiver me punindo Ou me dando bênção Ambos São os preciosos para mim Então ele seguiu as instruções do seu pai Ramachandrana E imediatamente essas notícias Foram espalhadas por todo mundo Todos os lugares Essa notícia, né? Que ele tinha sido coroado Todos Vieram para a Yodhya Vieram de fora para a Yodhya Todas as pessoas Tendo as pessoas de longe mesmo Todos estavam muito felizes Celebrando Por quê? Porque Ramachandrana Estava tendo o Raju e Sheka Ele estava sendo coroado Muito belo Todos Acabaram sabendo Dessas notícias Então começaram a vir até a Yodhya A Yodhya Imediatamente a Yodhya Ficou muito realmente decorada Decorada Né? As meninas Estavam colocando Rangoli Belas garotas Estavam aplicando Rangoli Pózinhos coloridos Assim Fazendo Designs Tipo Pózinhos coloridos Em todos os lugares Dançando Brincando Em todos os lugares Até mesmo Os semi-deuses Se manifestaram Na forma como Os seres humanos E foram até a Yodhya Hoje em a Yodhya Quantos bilhões de pessoas Estavam lá Até mesmo Os semi-deuses E os semi-deuses Estavam lá Como forma de humano Com forma de humano Então Veja Em todos os lugares Essas ondas De bem-aventurança Estavam espalhadas Todos os semi-deuses E toda a natureza Também estava muito bela Uma fragrância Estava sendo exalada Por todos os lugares Essa fragrância Essa fragrância Das flores Estavam Estava Em todos os lugares O coração de todos Estava repleto De ondas De bem-aventurança Os pássaros Os pássaros Estavam dançando Os pássaros Estavam Cantando Não sei como Que o pássaro faz As abelhas Estavam nas colmeias E as colmeias Estavam Assim Escorrendo As abelhas Estavam 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 Glorificando Né Nessa Linguagem Delas Porque Porque se Bhagavan Vai virar Um rei A prakriti A natureza Vai fazer Arranjos Para ficar Muito bela Algumas pessoas Pensam que Isso é só Poesia E imaginação Mas na verdade Não Isso é verdade As árvores Também Estavam Muito Belas Com Flores Frutas Assim Elas Estavam Muito Pesadas De tanta Fruta Estavam Caindo No chão Né Os Gares Estavam Caindo Para Abaixo Porque Estavam Cheio De fruta Estavam Muito Pesado Todas As Estações Estavam Estavam Dando Boas Vindas Lá em Ayode Estava Muito Bela Mesmo Então Continua Os Santos Também Estavam Glorificando Na Comenta As Preces E Trouxeram A Água De Todos Os Tirtas Sagradas Todos Os Rios Puros A Água De Todos Os Rios Foram Para Lá Sete Oceanos Todos Os Sagrados Todos Foram Para A Bixecadí Ir A Bixecadí Tudo Estava Arranjado Já Os Grijastas Estavam Ornamentando Suas Casas Com Kailash Esse pote Cheio De Água E Com Bananeiras Purnacumbas Sabe Que Isso Eles Pegavam Pote Cheio De Água E Cobriam Com Um Poco De Arroz E E E Colocava Em Cima Coco Eu Disse Pananeira É Coco E Também Fazia Esse Swastika Esse Símbolo Purnacumba Cuma E As Portas Na Verdade Tinha Pelo menos Duas Negócio de coco Nas Portas Cada Um Meio Ah Não Bananeira Também Falou Certo Tipo Tinha O Purnacumba E Também A Bananeira Com Água Dos Rios Com Sandal Câncer Porque Ramachand Estava Prestes A Ser Coroado Então O Coração Estou Ficou Muito Puro Todos Estavam Muito Feliz Mas KK O Que Ela Estava Fazendo Ela Deu O Tesouro Lá O Cofre Dela E Estava Dando Doações Para Todos Mas Na Verdade KK Ela Lava Mais Seu Próprio Filho Barata KK KK Ela Era Mais Feliz Que Kaushal KK Ela Era Muito Querida Para Dacharatumaharad KK Na verdade KK Ela Era Mais Gloriosa Até Mesmo Então Ela Estava Muito Feliz O KK Ela Fez Ela Abriu Tipo O Cofre Dela Tesouro Dela Deu Doação Para Todo Mundo Distribuiu Doação Para Todo Mundo E Kaushalya Deve Né Mãe De Ramachandra Tava Fazendo Pudya De Vishnu Pela Auspiciosidade De Ramachandra Auspiciosidade Né Para Ramachandra Então Dessa Forma Todos Estavam Sentindo Onda De Bem Trance No Coração Mas Uma Pessoa Não Estava Feliz Não Estava Muito Ódio Inveja No Coração Só Tinha Uma Pessoa Assim Quem Era Ela Mantara Mantara Ou Seja Mantara A pessoa Que Tem A mente Perturbada Quando Ouviu Que E a Kiramachandra Ia virar Rei Ela Ela Ficou Muito Brava Ela Saiu Assim Pra Fora Onde Estavam Esses Potes Muito Belos Tudo Ornamentadinho Tudo Decoradinho Com Garotas Dançando E Pintando Assim Garotas Jogando Pétalas De Lótus Também Que Ela Tava Fazendo A Mantara Tava Destruindo Tudo Só Tinha Uma Pessoa Eu De Que Tava Assim Com Ódio E Inveja E Com Tudo Isso Ódio E Inveja Porque Tem Pessoa Quando Vê A Prosperidade Dos Outros Aí No Coração Sente O Que Inveja Só Ficou Com Inveja Dos Outros Então Ela Era Idosa Então Ela Andava Com Bengala E Com A Bengala Ela Estava Destruindo Tudo Que Ela Vinha Na Frente De Coração Não Barataki Tem Que Virar O Rei Por Que Ramachandra Por Ramachandra E KK Está Dando Ação Para Todos Realmente Ela Deve Virar Um Rei Ela Estava Muito Feliz Então Que Eu Quero Falar Com Isso Está Explicando Nessa História Neshinha Deve Mesmo Falou Para Lada Eu Gostaria De Te Dar Um Abente Para Lada Mahrad Mais Pra Mahrad Diz Não Eu Não Sou Homem De Negócios Não Eu Fiz Bajan Tudo Para Você Mas Eu Não Quero Pedir Nada Em Troca Disso O Homem De Negócios Só Vai Te Dar O A Quantidade Que Você Pagou Pagou Ele Não Vai Te Dar Mais Do Que Você Pagou Né É Só Calilbo Você Pode Ver No Youtube Todos Querem Te Enganar Alguém 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 Diz Algo Mas Quando Você Compra Na Internet Você Compra Na Internet E Recebe Uma Coisa Que A Qualidade É Pior Né Menor Qualidade Pior Tipo No Anúncio Dá Uma Roupa Muito Bela Mas Quando Eles Vão Embalar Né Te Enviar Eles Colocam Uma Roupa Totalmente Sem Qualidade Quando Eles Mostram Tá Muito Bonita Pra Você Comprar Mas Quando Eles Embalam Colocam Uma Roupa Sem Qualidade Eles Xingando Dessa Forma Caliuga Todo Mundo Quer Enganar Todo Mundo Viu Isso É Chamado De Vipralipsa A Propensidade A Enganar A Tendência De Enganar Os Outros Vipralipsa Essas Tendências Dos Seres Humanos Caliuga Vipralipsa É Propensão A Enganar Ele Mostra Uma Coisa Muito Boa Para Você Mas Quando É Para Te Dar Dá Algo O 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 Então, quando você vai comprar no mercado, eles te mostram uma maçã muito bela. Só que quando eles vão colocar na sacola, eles colocam a maçã podre. Aí quando você chega em casa, você fica, nossa, né, tá, 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 tá estradada. Aí quando você volta pra te trocar, eles falam, ah não, você que escolheu, não tem como trocar não. Então, Prado Maharaj disse, né, não, na verdade fiz bad ensada pra você, mas eu não quero nada de benção. Eu não sou homem de negócios. Então, não quero nada em você. Mas talvez uma pergunta venha. Suja. Então, por que pedir alguma coisa? Então, nesse contextinho a gente pode viver. O Bhagavan sabe, por isso ele dá tudo, né, mas mesmo assim, né, o que que é isso, pedir, né, o guruta tava falando. O que que é isso, né, de pedir, pedir alguma coisa pro senhor, né, pedir, você deve pedir o que pro senhor? Deve pedir pra servir o senhor. Deve pedir o que? Deve pedir Bhakti. Bhakti significa o que? Bhakti significa serviço. Mas a gente tem que ter o que? Bhakti sem causa. Sem que a gente queira alguma coisa. E aí, automaticamente, Dharmathakama vai vir até você. Se você tiver Bhakti aos pés do senhor, automaticamente, Dharmathakama e Moksha também vão vir até você. Então, se você for pedir alguma coisa pro senhor, você deve pedir Bhakti. Bhakti significa o que? Se você for pedir alguma coisa pro senhor, você deve pedir alguma coisa pro senhor, você deve pedir alguma coisa pro senhor. Oh lord, aqueles que vão para a floresta pra ficar sozinhos, na verdade, não estão fazendo nada para os outros, apenas para o seu próprio benefício. Oh Prabhu, por favor, me dê apenas uma coisa. Essas divas, essas divas, que são opostas a você, contrárias a você, como eu vou beneficiá-las? Se eu pregar Harikata, isso que é Bhakti. O que é pregar Harikata? Pregar Harikata é Bhakti, né? Kirtan. Ouvir Harikata, também é Bhakti, Bhagavata Shravana. Esse Shloka explica sobre isso. Aqueles que praticam apenas para se livrar dos sofrimentos, não é apenas para se livrar dos sofrimentos, fazem apenas para eles mesmo. Querem a liberação, por exemplo. Não, por favor, me dê apenas uma bênção, que o seu Kata, eu posso glorificá-lo, glorificar as suas qualidades, por todos os lugares. Esse Shloka explica. Esse Shloka explica. Praia Nadeva. Então, o seu Kata, eu quero glorificá-lo, pregar-lo nesse mundo. Aqueles que fazem Bhakti, não é apenas para eles mesmo, são, na verdade, muito egoístas, isso sim. Fazem coisas para eles mesmo e não estão nem para os outros, não fazem nada para os outros. No comentário, eu tenho explicado aqui. Então, estabelecer templos e toda essa pregação, porque para beneficiar os outros, né? Se você está fazendo Bhakti, você automaticamente vai querer beneficiar os outros. Sua margem, se ele não tivesse ido para os países ancestrais, essa pregação nessas milhares de pessoas, que estão cantando seus nomes, não estaria fazendo isso. Nada disso teria acontecido. Então, diga-me, ele está fazendo Bhakti ou não? Ele pregou Bhakti nesse mundo ou não? Sim, ele mesmo seguiu Bhakti e ele também deu essa Bhakti para a divisa desse mundo. Algumas pessoas fazem Bhakti sozinhas, numa rua sanitária, solitária, fazem, tipo, Bhakti na caverna. E aí, quando elas dão uma lança da perfeição, se libertam. Mas, o que é fazer algo bom aos outros? Então, para o pachar, oferecer algo aos outros, fazer algo para os outros. Fazer algo para o benefício dos outros. O que é isso? É você fazer Bhakti, você mesmo também ajudar os outros a fazer Bhakti. Olha, sua maragem dá esse exemplo, todos os gurus Vargas, né? Também. Vejo o exemplo deles. Então, eles também são assim, né? No Rupa Sanata, ele escreveu livros. Se eles não tivessem escrito livros, se eles não tivessem escrito livros, se eles não tivessem escrito livros, como que seria essa pregação? Rupa Gossami, Sanata Gossami, Jiva Gossami, se eles não tivessem escrito livros, como ia ser? Se o Rupa Gossami não tivesse manifestado o Javami Lamani, Bhakti Rassamir Tassimdu, como que a gente iria entender agora a concepção de Shuddha Bhakti? Então, dessa forma, Praldamara diz. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você quer pedir alguma coisa para o Senhor, o que você deve pedir? Você deve pedir Bhakti. Se Bhakti aparecer no seu coração, automaticamente, todas as outras quatro coisas, né? Dharmar, Tarkama e Moksha, vão vir correndo para você. Então, pregue os santos nomes do Senhor. Faça o seu próprio Bajan. Engage os outros em Bajan. Então, faça você mesmo em Bajan e também engage os outros em Bajan. Continuando? Continuando. Naradarishi todo. Naradarishi se cizesse. Então, Narada disse, olha pra lá. Naquele momento. Naquele momento. Narada disse, olha pra lá. O que é o verso que você está lendo? Ele não pegou essa parte Ela está procurando um verso Ele deve estar assistindo Ele não pegou essa parte Se eu prego Bhakti e tentar glorificar para os outros... Nós temos que ter mais tempo no mundo material. Eu não peguei essa parte. Mas eu vou arranjar tudo para você. Eu vou arranjar tudo para você. Eu vou arranjar tudo para você. Então, quando você vai pregar, você precisa de dinheiro e de pessoas. Duas coisas são importantes na pregação. O poder do dinheiro e o poder do homem. Você precisa do dinheiro e das pessoas. Se você tem dinheiro, você pode fazer um templo. Mas para manter e proteger o templo, mantê-lo, você precisa de pessoas e tudo mais. Eu não entendo. Entendi. Quem sabe o que é o verso? Ela está traduzindo essa parte dos versos. Portando também. a matéria tem causa, né, pollutes our mind. As coisas materiais poluem o coração, pois essa é a natureza das coisas materiais. Fazer seu coração ficar sujo, poluí-lo. Se você consegue alguma posição, você fica muito intoxicado, poluí-lo. Provo, esse dinheiro, esse dinheiro, essa riqueza, que elas não poluam o meu coração. Não é, porque disse, Hirana Katshippo morreu, né, e... O Nishanadeu falou pra Paladumaraj pediu uma bênção, e aí, Paladumaraj queria pregar, só que o Nishanadeu disse que sem dinheiro, nessas duas coisas você não consegue ir sozinho. Bastando pra Paladumaraj, quando ele ia pra qualquer lugar, umas 30, 40 pessoas já ia com ele junto. Então, você precisa de dinheiro e de pessoas. Você precisa arranjar isso. O Nishanadeu disse, não se preocupe, Paladumaraj. Então, seus esforços e a misericórdia do Senhor. Você pode ver se o Nishanadeu foi para os países ocidentais sozinho, né? Não tem ninguém nem pra dar água pra ele. Veja, como que ele ficou sozinho, né, nos países ocidentais? Como que ele pregou sozinho nos pés dentais? Por um ano. Ele tinha um servo. Ele tinha um servo? Até mesmo na idade avançada. A gente pode ver, né, a história da vida dele é muito singular. Inigualável. Os Veshinavos o glorificam muito. Isso é verdade. Os Veshinavos o glorificam muito. Por quê? Porque até mesmo na idade avançada. Ele foi no Jala adulta, né, viu, Jala adulta? E ficou lá por um mês. Então, quantos dias ele passou? Você pode ver. Vocês podem ver. Quantos dias que levou pra chegar? Ele também tem ataque cardíaco no caminho. Então, só pra falar sobre isso, é fácil de falar, mas pra realmente ir pra um navio de cargo, de cargo, de cargo, de cargo, de cargo, de cargo. Mas essas coisas já não é. Quando eu tava indo para uma ilha da Itália. Lá no Mediterrâneo. O Mediterrâneo. Oceano Mediterrâneo. Oceano Mediterrâneo. É bem longe. Leva umas 12 horas pra chegar nessa ilha da Itália. 14 horas, até mesmo 14 horas, o navio onde eu estava era muito grande assim, muito alto o movimento das ondas estávam levando o navio de um lado ao outro, entende, era um pouco pequeno os compartimentos onde as pessoas ficavam, onde a gente estava ficando, não tinha muito espaço, porque era um navio, aí era uma cama para cada um e meu quarto lá do navio era que nem meu quarto aqui, tipo não era muito grande mas esse navio tinha dois andares, assim como, dois andares não, dois compartimentos, assim como um trem e aí quando você vai dormir lá no navio, você precisa colocar um colete de segurança, então sempre que a gente ia dormir a gente colocava né, mesmo estando na cama a gente colocava coisas de segurança, colete, só o vídeo qualquer coisa ruim que você esteja na sua barriga, você vai ter que soltar para fora né, porque vai ficar se movimentando o navio e aí você vai ficar enjoado então imagina né, um navio de cargo gigante você já foi para a Itália? eu não lembro, três ou quatro vezes a Gurudeva estava no navio aí a Gurudeva disse que veio umas quatro vezes nesse navio ela disse, não entendo direito você foi para a Inglaterra? você foi para a Holanda? você só foi para a Inglaterra? não foi para a Holanda não? ela também já foi para a Hungria ela também já foi para a Hungria tem um grande tempo de escolar tem um grande tempo de escolar então eu gostaria de ir para a Sardenha eu estava pensando em ir mais uma vez Sardenha é um país? eu estava pensando em ir para a Sardenha, mas por causa do coronavírus eu não poderia ir então eu queria ir para a Sardenha, para essa ilha da Itália de novo só que aí por causa do coronavírus não deu então a gente estava falando sobre eu estava dando exemplo de eu estava dando exemplo de como ele pregou pela inspiração do Senhor é, porque o Senhor ele arranja tudo ele não tinha nem dinheiro nem pessoas com ele essas duas coisas necessárias para pregar não sem poder do homem, sem poder do dinheiro mas mesmo assim inveja né ao escutar esse catá um pouco de utsahá, de entusiasmo surge nos nossos corações mas para o Admaraj disse me dê a bênção a misericórdia para pregar em todos os lugares sobre você por favor seja misericordioso comigo para que meu coração não seja atraído por coisas materiais assim como Vittasso disse é é é Amém. Que verso? Quem sabe? Que verso? É a lança do verso. É por isso que é um pouco complicado de traduzir isso em Vena. Se você quer me dar misericórdia, eu estou apenas orando no meu coração. Por favor, faça com que nenhum arrancara, nenhum ego, nenhum orgulho sonja por essas coisas materiais. Não é se você quer me dar alguma benção ou alguma misericórdia. Que nenhum desejo material surgiu no meu coração. Essa é a única coisa que eu quero. Então, Bhagavatam, sétimo canto, capítulo décimo. Isloka 7, capítulo 10. Esloka é muito belo. 10, 7, tá? 7.10.7 Estilo que é muito belo Ó Senhor, aquele que dá todos os bênçãos Se você Quer dar um grande benefício Para mim Benço A única vez que eu peço É que o amor do meu coração Não tenha nenhum Desejo material Quando esses desejos materiais Serão insignificantes Não precisamos Não precisamos Quando esses desejos materiais Eles devem ser removidos Pois eles são insignificantes Não precisamos deles Oh meu Deus Por conta dos desejos Luxuriosos Materiais Já de tempos memoriais Inteligência Corpo Né, tem esses desejos materiais Que contaminam o coração e a mente Então Você abandonou sua casa Você veio fazer bhajan Mas Se você consegue os materiais O que acontece? Novamente Desejos luxuriosos Vão surgindo no seu coração Então Não venha Você não traz nada De sua família Mas Às vezes Muitas Então Não precisa Da família Essas coisas materiais Eu não entendi Essa parte Porque ela parou No meio da frase Algumas pessoas Ficam Com muitos desejos Na verdade Algumas pessoas Elas vêm Aí elas querem Tipo Fazer muito Querem Já querem Encher na hora Só que E o que acontece Depois que as pessoas Querem muito Muito Fazer Vem aqui Em Bhakti E quer fazer Já tudo na hora O coração Já fica com Desejos materiais Depois Isso é verdade Não é E depois Novamente Você Os Upanishads Explicam Você novamente Fica com Desejos Materiais Porque você Quer tudo Ficar Cheio Cheio Então Você vem Fazer Bajana Todos Abandonando As coisas Materiais Família Para fazer Bajana Quer Renunciar Já De uma vez Mas Aos poucos Você vai Alcançar Coisas Materiais Aí vai Cair No materialismo Geralmente Isso acontece Na verdade Muito Frequentemente Isso acontece Não é verdade? Me diga Então O que você tem Dê para os outros Por que? Porque quanto mais Você dá Mais você ganha Quanto mais Doação Você dá Mais você Vai conseguir E se você For miserável Nada Mais Vem Para você Apenas Mantenha O que é Necessário Para você E o que for Extra Assim Não for Necessário Dê para os outros Pradha Maharaj Diz sim Pradha Maharaj Diz sim Nishibar Ó senhor De olhos De lotos Quando o ser humano Abandona Seus desejos Materiais Quando ele é capaz De abandonar Todos os desejos Materiais Ele vai poder Manter a polícia Como você Verso 9 Quando o ser humano É capaz De abandonar Todos os desejos Materiais Na sua mente Diz sim Diz sim A pessoa que abandona todos os desejos materiais, vai poder ter opulência que nem você. Oh, meu Senhor, cheio de seis opulências, uma pessoa suprema, alma suprema, matador de todas as misérias, uma pessoa suprema na forma de leão, metade homem, metade leão, deixe-me oferecer minhas respeitadas reverências para você. Verso 10 Nossa Senhora repleta das seis opulências, você que destruiu todas as sofrências. Que mata e destruiu todas as sofrências. Oh, para Brahma. Eu ofereço minhas respeitadas reverências para você. Esse verso vocês devem se lembrar. Está nos comentários o verso. Vocês devem aprender esse verso. Então, até mesmo quando a gente faz sacrifício de fogo, a gente citou esse mantra. Isso é muito bom. Então, a gente deve se lembrar sempre desse mantra. É muito importante, muito bom. O que é isso? O que é isso? Você é meu devoto. Você é meu devoto. Nem direcionado. Querido pra lá, né? Uma pessoa como você não almeja nenhuma opulência. Não almeja nenhuma opulência mais. Veja, né? No entanto, mesmo assim, você vai desfrutar todas as opulências dos demônios desse monomaterial. Agindo como seu rei até o fim do tempo, ocupado por Mano. Então, veja, né? A gente faz sacrifício de fogo para Vishnu, entende? Na verdade, o fogo é diretamente a forma do Senhor. Não importa se você está no mundo material, sempre continuamente. Deve sempre seguir minhas instruções, pensar em mim, seguir minhas instruções, né? Deve abandonar todos os tipos de atividades frutivas e me adorar. Então, a gente ainda deve estar falando. A gente ainda deve estar falando. A gente ainda deve estar falando. Por quê? Porque é a super alma, no coração de todo mundo. A gente ainda deve estar falando, sempre pense em mim. Então, a gente ainda deve estar falando nesse verso. Verso 12, agora. Todos me lembram essa sloca. Entendem? Me adoram. Qual é a sloca? É a sloca. 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 Canto, capítulo 10, verso 10. É a sloca. É a sloca. É a sloca. Muito lindo! É muito lindo. Há lembrado esse verso? Já aprendeu esse verso? Já aprendeu esse verso? Memorizou? Já disse? Você já sabe quem está fazendo esse verso? Tudo bem? Muito bom! Já memorizou? Já memorizou? Só duas linhas? Muito bom. Então, muito bom. Você está preparando o arati ou não? Eu preparo para o arati ou não? É... Eu sou desfiltadora, né? De todos os sacrifícios de fogo. Mãe Mishra Ramatmanim. Champtam ekam jau sarvesu. Bhutesu. Adi jaga madrugam. É... Eu sou desfiltadora, né? De todos os sacrifícios de fogo. Mãe Mishra Ramatmanim. Champtam ekam jau sarvesu. Bhutesu. E eu sou desfiltadora, né? E eu sou desfiltadora de todos os sacrifícios de fogo. Eu sou desfiltadora. Eu sou desfiltadora. É... Eu sou desfiltadora, né? Eu sou desfiltadora, né? Então, sim, continue falando e glorificando, Maharikata. Tudo que você for fazer, ofereça-me, me dói. Então, dessa forma, todo o seu karma, para a Arábia da Karma, vai ser destruído. Então, o Nishanadeva está dizendo, no verso 13, O querido Pralada, quando você estiver no mundo material, você vai exaustar todas as reações da atividade pious, por sentir felicidade. E, por agir piously, você não vai ser destruído na atividade pious. Por causa do fator poderoso tempo, você vai derrubar o seu corpo, mas as glórias da sua atividade serão derrubadas. Então, você vai acabar fazendo essas reações nas atividades pious e ao agir de uma forma piedosa, você vai neutralizar as suas atividades pecaminosas. E aí, depois de um tempo, você vai acabar abandonando o seu corpo e desistindo dele. Mas as glórias da sua atividade serão cantadas nos sistemas planetários superiores. Todo mundo deve ir cantar esse verso ao verso 13. E aí, depois de um tempo, você vai começar a ativar o seu corpo e desistindo do seu corpo e desistindo. E aí, depois de um tempo, você vai começar a ativar o seu corpo e desistindo. E aí, depois de um tempo, você vai começar a ativar o seu corpo e desistindo. E aí, depois de um tempo, você vai começar a ativar o seu corpo e desistindo. E aí, depois de um tempo, você vai começar a ativar o seu corpo e desistindo. Então, quando a gente faz o Bhagavata Saptah, a gente encontra os versos belos para falar no Bhagavata Saptah. E aí, depois de um tempo, você vai começar a ativar o seu corpo e desistindo. Eu vou pedir um amêndio para você. que o meu pai... que é o meu pai? Ele não conhece o seu poder. Meu pai, ele não conhece, não sabe sobre o seu poder. Por isso, ele blasfemou você. Ele foi completamente contra você. Por isso, eu quero que ele seja... Perdoado. Eu sei que o meu pai, no momento da sua morte, tinha já sido purificado pelo seu olho em ele. Mas, por causa da sua ignorância do seu poder e da sua supremacidade, ele não necessariamente se afirmou em você, pensando falsamente que você era o matador do seu irmão. Na verdade, ele deixava uma mulher falsa que você, que era o matador do seu irmão. Então ele blasfemava você... Como ter nofenses. Então tinha tudo de... Qual a prahada? Qual a ser puro? Você é o jovem do Santana. Então seu pai já foi purificado. E também vinte e uma gerações da sua família. Por quê? Porque você nasceu nessa família, por isso que ela toda já foi purificada. O Jean-Deal falou no verso 18. Vinte e uma geração da sua família já foi libertada. Vinte e uma geração da sua família foi libertada. Então... Quando os devotos puros vão para algum local, eles purificam aquele local. Entende? os devotos escuros para qualquer lugar que eles vão qual que é o objetivo principal é purificar o coração de toda a gente das igas quando o Mahaprabhu foi lá para o Sudende quando ele foi lá todos foram libertados e receberam o prêmio eu vou te tornar o rei mas ele é pra lado meu querido pra lado eu vou te tornar o rei 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 depois faça tudo para o meu prazer faça o rei eu vou te tornar o rei eu vou te tornar o rei e eles ofereceram o rei eu vou te tornar o rei eu vou te tornar o rei eu vou te tornar o rei e também se lembre do verso 10 eu vou te tornar o rei 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 e aí você vai te tornar o rei e aí você vai cair primeiro você precisa controlar a sua mente controlá-la isso é muito importante afinal essa é a natureza de bhakti mesmo se a bhakti pura não vier no seu coração mesmo se for bhakti pura não vier no seu coração mesmo se for bhakti pura não vier no seu coração mesmo se for bhakti pura não vier no seu coração as pessoas vão te dar muita comida tudo que for necessário para você comer como? o que não for necessário para você comer não é para as pessoas ao contrário você vai ficar com dor de barriga e pode acontecer alguma coisa então a primeira coisa que você deve fazer é controlar os seus sentidos isso é uma coisa natural de bhakti quando ela surge todas as coisas como harta, dharma, gama e moksha surgem se você segue se você segue e segue shudha bhakti todas essas coisas surgirão quando? muitas coisas da gratificação material, sensorial material vai surgir mas você deve apenas aceitar o que for necessário para você os devotos vão te dar muita prexada muita comida né? os devotos não dão mas aceita apenas o que for necessário para você mas aceita apenas o que for necessário para você se você não controla a sua língua é por isso que é por isso que no padishamita tem esse verso do padishamita o primeiro verso do padishamita então controla as suas sentidos essas coisas virão porque se você seguir o bhakti essas coisas vão vir naturalmente por que não? não entende? entende? todas essas opulências vocês virão mas você deve aceitar apenas aquilo que for necessário o resto você deve distribuir se alguém te dar alguma coisa para comer você vai comer tudo? apenas come um chapate apenas come um chapate porque se você comer muito você vai ter problema no estomago na barriga então gurpramanandê harí harí povijais shalomorandev aqui já